Olá a todas, olá a todos, eu sou o Sérgio, este é o Planeta Sérgio, vamos falar das previsões para junho, se gostas de signos, subscreve este canal e fica atento ao conteúdo que aí vem. Signo de Leão, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Planeta Sérgio, estamos cá novamente para fazer a leitura do vosso signo, se sabem também qual é o vosso signo ascendente, pesquisem aqui num destes 12 vídeos para terem também uma previsão mais completa. Muita gente diz, ah, eu não me identifico muito, aquilo do meu signo e não sei o quê, vejam também o vosso signo ascendente ou o signo da vossa lua para saber como é que estão as vossas emoções, este é o mês em que o signo de Gémeos faz anos, é o mês em que a comunicação vai estar em alta, portanto, aproveitem para brilhar, aproveitem do sol, aproveitem para estar com amigos e fazerem as coisas que vocês amam e desejam. Vou agora baralhar também aqui estas cartas, estou baralhado à vossa frente, mas aproveito para vos dizer que se quiserem uma consulta comigo é só enviar uma mensagem privada. Vamos lá, signo de Leão, escolhi mostrar aqui a mesa, bora lá ver o que as cartas têm para vocês. Signo de Leão para o mês de Junho, vamos lá ver, signo de Leão. A primeira carta é a carta que falará sobre o momento presente, a segunda carta falará sobre os desafios e a terceira falará então sobre aquilo que vem aí, qual é que é a bênção do tarot para vocês, do signo de Leão. Por baixo, depois já veremos e depois vou usar também estes oráculos mais para o final. Então, no momento presente, a energia do Imperador significa que vocês estão realmente a fazer uma coisa que gostam, estão no caminho certo, mas também estão às vezes um bocadinho temperamentais. Portanto, a carta do signo de Carneiro, que é a carta do Imperador, o Imperador é a carta do número 4, que mostra alguma estabilidade, mostra a pessoa a fazer aquilo que gosta, que quer, que deseja, mas também mostra uma grande capacidade de liderança, até que ponto vocês do signo de Leão, muitas das vezes também não estão a impor, como o Imperador, a vossa personalidade aos outros. Às vezes é necessário ser mais flexível, portanto, signo de Leão, sejam flexíveis aqui naquilo que vocês querem para a vossa vida e naquilo que fazem no dia-a-dia, mas nós já vamos tentar relacionar com a companhia. A carta que sai na posição do desafio é o 4 de Copas, pois. O desafio para vocês é aceitar o novo, aceitar a novidade, aceitar que a vida está diferente e parar de olhar para o passado, o que passou, passou e já não volta atrás, não é? Esta carta aqui é uma carta que vem, precisamente, mostrar que a vida está a dar-vos uma oferta, mas vocês não querem esta oferta. Então, o desafio é aceitar aquilo que a vida tem para vos dar como presente, não chorem sobre o leite ramado, não fiquem tristes, não se deixem entristecer, porque têm que tirar, ou devem, neste caso, devem tirar do passado aprendizagens para poderem evoluir, porque a vida é feita para isso. A carta que vem a seguir é a carta que fala sobre... Fala sobre o quê? Fala sobre a bênção. A vossa bênção é que vocês são guerreiros, guerreiras, batalhadoras, portanto, seja lá qual for o desafio que vos vai aparecer pelo caminho, vai-vos gostar imenso. Vocês vão ter que engolir esse orgulho leonino, mas vão conseguir cumprir todos os objetivos com os quais se comprometeram, não é? Esta é uma leitura que venho aqui dizer que vocês precisam, muitas das vezes, de perceber que é andar para a frente que se vai descobrindo o que aí vem, não é? Esta carta do Cavaleiro de Espadas mostra, muitas das vezes, a pessoa um bocadinho perdida, mas também mostra a pessoa com capacidade de seguir em frente, de cortar com as suas palavras aquilo que deseja. Deixando-me só ver aqui por baixo, saiu o Cavaleiro de Cobras. Vocês, neste momento, são capazes de estar numa vibração mais empática, muito românticos, é a vossa energia de agora? Agora, e não, e a energia que vos é pedida é que sejam mais corajosos, no sentido de cortar da vossa vida aquilo que já não serve, aquilo que já não vos faz crescer. Vamos ver agora o que é que diz aqui, qual é que é a energia que vocês têm que trabalhar este mês? Signo de Leão. Qual é a energia que têm que trabalhar este mês? E a energia é a energia do signo de Carneiro. Já viram, no início do vídeo, eu falei que a energia que tinham que trabalhar era a energia de Carneiro, a energia do Imperador. Muito provavelmente esta carta do Imperador saiu para vos dizer que vocês estão a aplicar esta energia de foco e de concentração, de liderança, na zona errada. Ou seja, vocês têm que ser mais Carneiros, é aqui. É aqui nos desafios que vos aparecem pela frente. Serem mais ágeis, aceitarem logo, não ficarem presos já aos pormenores da rotina, porque eu sou assim, porque eu faço assim, porque as coisas para mim têm este tempo, porque eu agora não vou mudar. Não, vocês têm que mudar, têm que aceitar a mudança, têm que abraçar. Não vale a pena estar aqui com grandes coisas. Este é o vosso destino, é levar os outros atrás de vocês, é serem guias, serem mestres, serem líderes. Vamos ver o que é que diz aqui o oráculo para vocês, para o signo de Leão. Empreendedor. Uau! Seres trabalhador independente adequa-se à tua disposição e às tuas intenções. Trabalhares por conta própria permite-te seguir melhor a tua intuição e orientação divina. Somos os teus colaboradores e colegas de equipa, que permanecem lealmente ao teu lado para garantir o teu êxito de todas as formas. Amigas e amigos do signo de Leão, chamem os vossos anjos, os vossos santos, os vossos guias, tudo aquilo em que vocês acreditam, porque o universo está a dizer-vos para serem empreendedores, não terem medo de seguir em frente, de criar porventura, algum trabalho por conta própria, alguma coisa nova, há aqui ofertas no vosso caminho, sejam mais como o signo de carneiro. Também não tenham medo de ser inovadores. Obrigado por assistires este vídeo até ao fim. Comenta, diz-me de onde é que estás a ver este vídeo, diz-me se gostaste do teu comentário e a tua opinião são importantes. Já sabes que se quiseres uma consulta comigo, basta passares no meu Facebook e enviares-me uma mensagem privada pesquisando apenas Planeta Sérgio. Se quiseres, podes também deixar aqui na caixa de comentários alguma sugestão, alguma coisa que tu gostavas de saber mais sobre os teus signos. Queres-te saber também qual é que é a previsão para o teu signo ascendente? Procura aqui num destes 12 vídeos. Até à próxima, muito obrigado e vemo-nos em Julho, na temporada de Leão.